eu estou aqui na página da kingston do ssd sata a 400 e vou observar aqui alguns dados especificações tem um vídeo aqui vou rodar esse vídeo aqui para o que eles têm a demonstrar eu já fiz a substituição aqui no computador que estou usando o notebook eu tirei o hd e coloquei um ssd kingston ficou muito mais rápido por isso eu preciso mostrar aqui pra vocês como faz aqui só um vídeozinho rápido aqui da kingston eu voltar aqui para a página deles então aqui nós estamos falando do ssd sata 400 é aqui diz que é 10 vezes mais rápido que um hd vou passar aqui nos principais dados né tem leitura de até 500 mbps e para gravação 450 mbps dependendo da versão tá então isso aqui nós viramos 10 vezes mais rápido que um disco rígido comum eu vou mostrar pra vocês depois eu fiz um teste aqui inicializando o computador com um hd e com ssd kingston aqui diz que ele resiste a impactos vibrações é para notebooks múltiplas capacidades vamos ver isso aqui agora esse aqui é uma primeira que 120 giga no formato 2,5 polegada sata 3.0 tem gravação de 500 mbps e leitura é desculpa 500 mbps leitura e 320 para gravação nesse aqui o código dele e 240 gb é a segunda opção o que eu tenho instalado aqui no computador é um desse aqui 240 gb mesma coisa formato 2,5 polegada aqui já subiu um pouquinho a gravação né leitura 500 mbps para gravação 350 mbps na prática não dá tanta diferença assim mas ele vai subindo 480 gb ele já pula aqui aqui sim já dá uma boa diferença são 100 mbps a mais 140 por 480 continua a mesma velocidade de leitura e gravação 450 mbps esse aqui de 960 gb também continua a mesma velocidade de gravação 450 mbps que é o máximo aqui então dessa linha 500 mbps é esse aqui que eu tenho instalado que eu estou usando no momento vamos ver aqui as especificações eu tinha mostrado ali o formato 2,5 polegadas interface sata 3.0 até 6 gb barra s compatível com a versão anterior 2.0 as capacidades 120 240 480 960 gb nand 3d performance de referência então aqui que nós já vimos ali em cima né vai de 500 mb para leitura até 450 mbps mb barra s para gravação sendo que só a partir de 480 que tem essa velocidade de gravação o 240 aqui é 350 e o de 120 gb é 120 mbps para gravação tem aqui dados de consumo de energia você pode ver com calma aqui temperatura de armazenamento temperatura de operação as dimensões dele né 2,5 polegadas peso é muito leve no máximo aqui 41.9 gramas tem mais algumas aqui mais algumas informações que importante expectativa de vida útil 2 milhões de horas mtpf garantia 3 anos de garantia limitada por suporte técnico local gratuito com suporte técnico local gratuito na verdade e o tbw né o total de bytes gravados que cada uma cada uma opção dessa pode suportar o de 120 gb é 40 terabytes 240 gb vai subindo para 80 o de 480 tem 160 tb e 960 300 tb então esse aqui são as especificações técnicas eu vou mostrar para você agora lá o vídeo que eu fiz trocando hd pelo ssd no notebook e depois vou mostrar a inicialização comparando o hdd com o ssd nesse caso aqui pessoal esse notebook estou usando ele tem uma tampa por baixo que permite dar acesso direto ao hd caso você verifica o seu modelo do notebook caso não tenha essa tampa por baixo tem que desmontar o notebook as vezes tira por cima o teclado ali ou tem que desmontar até o notebook todo de acordo com o modelo na filmagem que eu estava estava com o celular com o celular com uma mão e operando ali com a outra fica um pouquinho dificultado mas não vai não é não tem nenhuma dificuldade aí para você remover esse hd não então ali ele vem normalmente nessa tem um adaptador para prender no notebook você tira esses parafusos que estão nas laterais é para poder tirar o hd dessa gavetinha você desconecta o cabo ali da frente também aí tirando os parafusos aí já vai sair facilmente uma mão só que fica um pouco difícil pode até tirar o cabo primeiro ali eu não tirei porque estava com uma mão segurando o celular você desconecta pode desconectar o cabo primeiro que fica mais fácil você tira o cabo aí direitinho agora vamos guardar esse hd pode ser usado depois como vou colocar numa case e usar como hd externo e agora vamos colocar aí o o ssd da kingston vencei um 240gb eu estou conectando aqui o cabo primeiro igual falei pela tá com uma mão só mas é não tem nada a ver não pode primeiro coloca os parafusos que é mais fácil para você depois conectar no notebook de volta agora só colocar na gavetinha aí e prender esses parafusos nas laterais para prender o ssd na base ali e depois colocar na posição correta ali no notebook agora já com os parafusos prendendo cuidado para não ficar enrolando muito fio ali para não danificar o cabo mas aí só colocar na posição correta e prender os parafusos de volta e depois encaixar a tampinha no notebook e parafusar de volta para o lugar nesse caso aí aí depois você vai colocando uma mídia nova né você pode usar um pen drive bootável já com windows 11 para fazer a instalação no ssd agora estou mostrando aqui a inicialização do windows no hdd no hd comum e dá para ver aqui que fica carregando ali carregando demora um tempinho até concluir eu não vou nem mostrar tudo demorou aqui quase um minuto para iniciar o windows tá não vou nem mostrar tudo aqui não ficar demorando aqui tá vou cortar aqui vou jogar logo para mostrar a inicialização do ssd agora aqui com o ssd rapidamente aqui ó você liga o computador ele em 10 segundos praticamente já inicializou então pessoal vou deixar o link aqui na descrição onde você pode comprar esse ssd kingston também o link do site da amazon caso seja do seu interesse vou deixar o link também onde eu ensino criar um pen drive bootável para você instalar o windows caso tenha interesse de ver aí como que faz a instalação do windows você deixa na descrição aí que eu vou fazer um vídeo sobre isso não tive tempo ainda tá bom então esse foi o vídeo de hoje se não é inscrito no canal se inscreva deixe suas dúvidas nos comentários se gostou deixe seu like fiquem todos com deus um grande abraço e até a próxima